Em Aracatuba, o que tem aumentado é o número de acidentes de trabalho. Dados do Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador revelam que na cidade, um novo caso é registrado em média a cada duas horas e meia. Para ganhar o pão de cada dia, são muitos os trabalhadores que sumam a camisa todos os dias. A qualidade do trabalho nesta construção vai além do bom desempenho. É preciso se preocupar com a segurança para evitar acidentes. A gente tem que ter uma responsabilidade de trabalhar com maquinário, para uma luva, um capacete, um edutor de ouvido e um óculos para não afetar as vistas. Tem que tomar muito cuidado com a segurança do trabalho, senão não resolve só o trabalho, tem que ter a segurança junto. O que o senhor faz para ficar sempre de olho para que nada aconteça? Tomar cuidado, subir escada, pegar ferramenta, abrir lata e passar massa ou usar produto químico. Um assunto que está no meio dos trabalhadores e que tem as estatísticas negativas aumentando nos últimos anos. Segundo uma escala criada pela Organização Mundial do Trabalho, o Brasil está entre os quatro primeiros colocados dessa triste estatística, ficando atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia. Só para se ter uma ideia, por ano no país, cerca de 700 mil acidentes de trabalho são registrados. Você já viu muitos acidentes graves ou já ouviu falar? O rapaz que é o do Andaime, quebrou as duas pernas e faleceu. Não estava usando equipamento de segurança, nada. Na região noroeste do estado, especificamente na cidade de Arassatuba, o número de acidentes é grande. Segundo dados do Sereste, Centro de Referência Especializado em Saúde do Trabalhador, em 2015 foram registrados mais de 2.300 acidentes de trabalho dentro das empresas e durante o trajeto. Já em 2016, o número passa dos 2.700. Eu acho que é a autoconfiança, né? Comigo não vai acontecer, ou aquilo, né? Trabalho há tantos anos nunca aconteceu. O aumento vai se dando gradativamente, assim, a área da construção civil, né? E agora também despontando um pouco os supermercados. E a gente vê aí que tanto construção civil como supermercados, acidentes envolvem braços e pernas, né? Isso, são as partes mais atingidas, né? Que envolvem o trabalho do manuseio, né? O mundo de um transporte, né? Então são as partes mais afetadas, são os mesmos superiores e mesmos inferiores. Uma situação que os técnicos de segurança tentam combater e minimizar, mas que depende muito do próprio funcionário. Existe um tripé de segurança que deve ser trabalhado, que é a questão das instalações, né? As máquinas, o ambiente de trabalho. A questão das pessoas, que nós temos que trabalhar a educação, nós temos que trabalhar a sensibilização, os valores que essas pessoas têm no sentido de falar assim, não, realmente eu quero fazer segurança. E nós temos também a questão dos métodos. Então os métodos, as máquinas e a mão de obra são três pontos fundamentais para que sejam trabalhados e que esses índices sejam reduzidos.